Graças a Deus, irmãos, é um grande privilégio poder estar aqui compartilhando da palavra com os irmãos e ver que tem aumentado os nossos jovens também, o Felipe, seu namorado até frequentando com a gente também e a Ana, então o Senhor no seu tempo ele tem cumprido com a sua palavra, então ele tem trazido mais jovens para congregar conosco Queria que os irmãos abrissem as Bíblias em Gênesis capítulo 1 versículo 27 Gênesis capítulo 1 versículo 27 Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou Vamos ter uma palavra de oração Pai Santo, Pai obrigado por mais uma vez Estamos aqui reunidos debaixo do teu santo nome Pai Para aprendermos mais da pessoa do teu filho Jesus Cristo Pai, que seja o teu Espírito Santo ministrando essa palavra, Pai Prepara cada coração aqui, Pai, para estar ouvindo a tua palavra Que a sua palavra, Pai, possa penetrar em nossos corações e ali der frutos, Pai Em nome do Santo Senhor Jesus Cristo eu oro e te agradeço Amém Irmãos, a palavra que fala que Deus criou o homem a sua imagem A imagem de Deus os criou Mas qual é a imagem de Deus? A palavra fala em João 4, 24 que Deus é Espírito Deus não tem um corpo Aqui irmãos, a palavra nos fala que Deus o criou o homem a sua imagem Aqui não era a imagem física do homem, mas sim a sua natureza Deus deu a sua natureza ao homem, as suas características Vamos abrir nossas Bíblias um pouco a frente Gênesis capítulo 2, versículo 7 A parte A Então formou o Senhor Deus ao homem Do pó da terra Até aí Essa palavra formou no original é de moldar, dar forma Então o Senhor Deus do barro deu forma física ao homem Agora sim o homem, o Deus estava dando um corpo ao homem Deus já tinha criado o homem com a sua natureza E aqui ele forma o homem do pó da terra Continuando o versículo E soprou-lhe nas narinas fôlego de vida E o homem passou a ser alma vivente Essa palavra alma aqui no grego é psique É a nossa mente Então são todas as nossas vontades, os nossos desejos E então o homem, Deus criou o homem Com a sua natureza, o deu o corpo E soprou em suas narinas o fôlego de vida Então o homem ele tinha vontade, ele tinha desejos E é por este motivo mesmo Porque, por que Deus criou o homem? Deus criou o homem para que pudesse o servir de todo o seu coração De livre e espontânea vontade Então, ele cria o homem Dá o corpo ao homem E soprou em seu nariz o fôlego de vida É... Um pouco a frente fala que No versículo 9 Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista E boas para alimento E também a árvore da vida no meio do jardim E a árvore do conhecimento do bem e do mal Irmãos, por que que o Senhor colocou essa árvore? Do conhecimento do bem e do mal No meio do jardim Sendo que o homem não podia comer dela Qual era o propósito dessa árvore? Por que que Deus colocou ela ali no meio do jardim? Sendo que ele não podia comer Para que o homem fosse obediente ao Senhor Para que... Para testar a obediência do homem com Deus Então o Senhor, ele cria o homem Ele dá forma E ele planta um jardim no Éden E o coloca o homem lá para lavrar e guardar o jardim No versículo 16 O Senhor dá a primeira ordem ao homem E o Senhor Deus lhe deu esta ordem De toda árvore do jardim comerás livremente Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal Não comerás Porque no dia em que dela comeres Certamente morrerás Então o Senhor deu Com a sua palavra A primeira ordem Ao homem Que ele não comesse da árvore Da ciência do bem e do mal No capítulo 3 Versículo 1 De Gênesis Nós temos Aonde a serpente Tenta enganar Eva Vamos ler lá Gênesis capítulo 3 Versículo 1 A palavra diz assim Mas a serpente mais sagaz Que todos os animais selváticos Que o Senhor Deus tinha feito Disse a mulher É assim que Deus disse Não comereis de toda árvore do jardim Então A serpente Lança no coração da Eva Uma dúvida E essa dúvida Afeta o coração de Eva Porque Continuando Ela diz E respondeu a mulher Do fruto das árvores do jardim Podemos comer Mas do fruto da árvore Que está no meio do jardim Disse Deus Dele não comereis Nem tocareis nele Para que não morrais Então Eva já não estava Baseada na palavra do Senhor Mas ela começou a tirar De si própria Meios para não querer o fruto O Senhor não falou Que não podiam tocar no fruto O Senhor falou Que eles não podiam comer o fruto Então A partir desse momento Satanás Já conseguiu Implantar a dúvida No coração de Eva Da mesma maneira Que ele tentou fazer isso Lá em Mateus 4 Com Jesus Então Eva Ela come do fruto E dá ao seu marido E o homem Peca Quando o homem peca Irmãos Esse primeiro pecado Onde a palavra fala A serpente fala assim Certamente não morrerás E eles comeram o fruto E não morreram Eles não morreram fisicamente Mas eles morreram espiritualmente Então Essa morte espiritual Impedia com que eles Tivessem comunhão Com Deus Como eles tinham antes Eles Eram puros Eles eram inocentes Eles não tinham conhecimento Do que eles eram Então a palavra Nos diz Que o homem Teve medo Né A palavra fala lá Em Gênesis 3 7 Diz assim Abriram-se então Os olhos de ambos E percebendo que Estavam nus Cozeram folhas de figueira E fizeram cintas Para si Quando ouviram a voz Do Senhor Deus Que andava no jardim Pela viração do dia Esconderam-se Na presença do Senhor Deus O homem e a mulher Por entre as árvores do jardim E chamou o Senhor Deus Ao homem E lhe perguntou Onde estás? E ele respondeu Ouvi a tua voz No jardim E porque estava nu Tive medo E me escondi Uns versículos atrás Vai dizer que eles Cozeram folhas de figueira Para tampar a sua nudez Do pecado Isso já nos mostra Que o homem Com as suas próprias forças Com os seus meios Ele não é capaz De acabar com o seu pecado E se tornar justo Perante Deus Como ele era No Éden Mas No capítulo 3 Ainda Versículo 21 O Senhor nos mostra A primeira imagem De Cristo No Antigo Testamento E fez o Senhor Deus Vestimenta de peles Para Adão E sua mulher E os vestiu Então aqui Deus já está nos mostrando Que Um animal Haveria de ser sacrificado Para Poder fazer vestimenta de peles Ele teve que matar o animal Então o animal Teve que ser morto Para tampar a nudez Do pecado do homem E Depois que o pecado Entrou no mundo Através de Adão E Eva O homem não podia mais Ter uma comunhão Com Deus Porque Eles eram impuros E Deus é santo Então O Senhor através Deste Sacrifício Mostra Que Jesus Cristo Havia de ser sacrificado Na cruz Para que nós Nós pudéssemos Se tornar justos Perante Deus Romanos 3 Versículo 10 Diz assim Como está escrito Não há justo Nenhum Sequer Não há quem Entenda Não há quem Busque a Deus Todos se extraviaram A uma Se fizeram inúteis Não há quem Não há quem Faça o bem Não há nenhum Sequer A garganta deles É sepulcro aberto Com a língua Urde e engano Veneno de víbora Está nos seus lábios A boca Eles A tem cheia De maldição E de amargura São os seus pés Velozes Para derramar sangue Nos seus caminhos Há destruição E miséria Desconheceram O caminho Da paz Não há temor De Deus Diante de seus olhos Versículo 17 Diz Não desconheceram O caminho Da paz Nós sabemos Que este caminho É Cristo Né João 14 6 O Senhor Diz que ele É o caminho A verdade E a vida Então Irmãos Um pouco A frente No versículo 23 De Romanos Capítulo 3 Ainda O apóstolo Paulo nos diz Que Todos pecaram E carecem Da glória De Deus Voltando um pouco Atrás Romanos 1 24 Por isso Deus entregou Tais homens A imundícia Pelas consuficiências De seu próprio coração Para desonrarem O seu corpo Entre si Pois eles mudaram A verdade De Deus Em mentira Adorando e servindo A criatura Em lugar do Criador O qual é bendito Eternamente Amém Por causa disso Deus Os entregou Deus As paixões Infames Porque até As suas mulheres Mudaram o modo Natural De suas relações Íntimas Por outro Contrário A sua natureza Semelhante Os homens Também Deixado O contato Natural Da mulher Se inflamaram Mutuamente Em sua sensualidade Cometendo Torpeza Homens Com os homens E recebendo Em si mesmos A merecida punição Do erro Irmãos Aqui nós Podemos ver Que sem Deus Sem Cristo O homem Não tem nada De bom A oferecer A nossa natureza Sem Cristo É ruína Não tem nada De bom Vamos abrir Nossas bíblias Lá em Isaías Capítulo 6 Desde o versículo 1 No ano da morte Do rei Osías Eu vi o Senhor Assentado Sobre um alto E sublime trono E as abas De suas vestes Enchiam o templo Serafins Estavam por cima dele Cada um Tinha seis asas Com duas Cobriam o rosto Com duas Cobriam seus pés E com duas Voava E clamavam Uns aos outros Dizendo Santo 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 É o Senhor Dos exércitos Toda a terra Está cheia Da sua glória As bases Do limiar Se moveram A voz Do que clamava E a casa Se encheu De fumaça Então Disse eu Ai de mim Estou perdido Porque sou Homem de lábios Impuros Habito no meio De um povo De impuros lábios E os meus olhos Viram o rei O Senhor Dos exércitos Irmãos Creio eu Que Esse medo Que Isaías Sentiu Aqui Dizendo Ai de mim Foi o mesmo medo Que Que Adão Sentiu Quando ele Viu que estava Nu E ouviu a voz Do Senhor Que ele Viu o seu Pecado Então Então Isaías Eu acho Aquela visão Trazendo 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 na mão Uma brasa Viva Que tirava Do altar Como um Atenas Com a brasa Tocou a minha boca E disse Eis que ela Tocou os teus lábios A tua iniquidade Foi tirada E perdoado E perdoado O teu pecado Irmãos Que linda imagem De Cristo Aqui nós temos E Cristo É a nossa esperança É Ele veio Buscar o que se havia Perdido O homem se havia Perdido Lá Em Gênesis Ainda Quando ele O Senhor Diz ao homem Assim Adão Onde estás? Certamente Deus Ele é onipotente Ele sabia Onde estava Adão E Eva Ele faz Essa pergunta A eles Para que eles Pudessem olhar Para si próprios E realmente Perceberem Que eles estavam Perdidos Que eles estavam Em pecado Vamos abrir Nossas bíblias Em Lucas Capítulo 5 Versículo 29 É tão maravilhoso Nós podemos olhar E saber Que Cristo É a nossa esperança Que nós podemos Descansar Na sua santidade Na sua perfeição Desde o versículo 19 29 Perdão 29 Diz assim Então lhe ofereceu Levi Um grande banquete Em sua casa E numerosos Publicanos E outros Estavam com eles À mesa Os fariseus E seus escribas Murmuravam Contra os discípulos Perguntando Por que comeis E bebeis Com publicanos E pecadores Respondeu-lhe Jesus Os sãos Não precisam De médico E sim Os doentes Não vim Para chamar Justos E sim Pecadores Ao arrependimento Em Lucas Ainda 19 Versículo 10 O contexto aqui É quando Zaqueu queria se encontrar Com o Senhor Então ele sobe Em uma árvore Para tentar enxergar O Senhor E o Senhor Diz a ele Para que descesse Que ele queria se encontrar Com o Zaqueu E queria ficar Na casa de Zaqueu E muitos murmuravam Dizendo que Zaqueu Era pecador Então Entre mentes Zaqueu Desde o versículo 8 Diz assim Entre mentes Zaqueu se levantou E disse ao Senhor Senhor Resolvo dar aos pobres A metade dos meus bens E se em alguma coisa Tenho defraudado Alguém Restituou Quatro vezes Mais Então Jesus lhe disse Hoje houve salvação Nesta casa Pois Que também Este é filho De Abraão Porque o filho Do homem Veio Para buscar O que se havia Perdido Nós Estávamos perdidos Em nossos delitos E pecados Mas Deus Em sua Misericórdia E no seu amor Nos envia O seu filho Para morrer Por nós Mas Ele não só morreu Para nos perdoar Ele nos incluiu Naquela morte Porque aquela morte Também era nossa Em João 12 32 Jesus Cristo Vai dizer assim Que eu Quando for levantado Da terra Vos atrairei A mim mesmo Então nós Fomos atraídos Na morte De Jesus Cristo Ele nos incluiu Na sua morte Vamos abrir Nossas bíblias Lá em João 12 Versículo 23 Respondeu-lhe Jesus É chegada a hora De ser glorificado O filho do homem Em verdade Em verdade Vos digo Se o grão De trigo Caindo na terra Não morrer Fica Ele só Mas se morrer Produz Muito fruto Então irmãos Jesus Cristo Ele sabia Que havia De ser crucificado Naquela cruz Ele sabia Para o que Ele veio A este mundo Porém Muitas vezes Muitas circunstâncias Tentaram O tirar Da cruz Em Mateus 4 Vamos abrir Nossas bíblias Em Mateus 4 Versículos 5 E 6 Então o diabo Levou a cidade Santa E colocou-o Sobre o pináculo Do tempo Ele disse Se és filho De Deus Atira-te Abaixo Porque está Escrito Aos anjos Ordenará Teu respeito Que te guarde E eles Te sustentarão Nas suas mãos Para não tropeçares Em alguma pedra Que tentador Isso aqui Ele Podia muito bem Pular E os anjos O guardariam Porque a palavra Diz Que os anjos O guardariam Mas se ele pulasse E os anjos O guardasse Todos olhariam E creriam Iriam crer Que ele era O filho de Deus Que ele era O Cristo Então eles Não o crucificariam Então não haveria Salvação Para nós Mas O Senhor Ele sabia Que ele havia De passar Por tudo Que ele passou E ele passou Por grande amor Por nós E Mateus 16 21 a 23 Não precisa abrir O apóstolo Pedro Também Após Cristo Dizer que Que ele teria De ser crucificado Que ele passaria Por tudo Que passou O apóstolo Pedro Diz a ele Que ele não passaria Por isto Então ele Repreende Pedro Dizendo Arreda de mim Satanás Porque Porque o Senhor O Senhor Jesus Cristo Ele havia De padecer Ele havia De morrer Na cruz Por nós Em João 19 Também Pilatos Quando Interroga Jesus Ele Volta aos judeus E aos principais Sacerdotes E diz Eu não vejo Nele crime Algum Então mais Uma vez Ele Houve circunstâncias Em que Empecilhos Dele ser crucificado E Ele volta E duas vezes Ele fala aos judeus Que Não queria crucificar Cristo Mas os judeus Os crucificaram Bom É Aqui nós temos Uma introdução Do que O porquê Que entrou O pecado No mundo E O que o Senhor Fez Por nós Desde o antigo testamento O Senhor Vem mostrando Figuras de Cristo No antigo testamento Que ele havia De ser crucificado Então no novo testamento Nós temos Essa realidade De Cristo Na cruz E Então eu posso Agora entrar Com os irmãos Aonde Eu queria Falar com os irmãos Vamos abrir Nossa bíblia Em romanos Capítulo 12 Romanos 12 1 e 2 Rogo-vos Pois irmãos Pelas misericórdias De Deus Que apresenteis O vosso corpo Por sacrifício Vivo Santo E agradável A Deus Que é o vosso culto Racional E não vos conformeis Com este século Mas Transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Para que experimenteis Qual seja A boa Perfeita E agradável Vontade de Deus Irmãos Nós já temos A realidade Nós já cremos Na nossa morte E ressurreição Com Cristo E o apóstolo Paulo aqui Nos diz Que o nosso corpo É sacrifício Vivo Santo E agradável É o nosso culto Racional Como nós Temos Feito Esse Como nós temos Sido Esse Sacrifício Vivo Ao Senhor Como nós temos Nos reunido Como nós temos Vivido Sendo esse Sacrifício Vivo Ao Senhor Em Romanos Capítulo 1 Versículo 28 A palavra diz assim Por haverem desprezado O conhecimento De Deus O próprio Deus Os entregou Uma disposição Mental Reprovável Para praticarem Coisas inconvenientes Cheios de toda Injustícia Malícia Avareza E maldade Possuídos de Invéria Homicídio Contenda Dolo E malignidade Sendo difamadores Caluniadores Aborrecidos De Deus Insolentes Soberbos Presunçosos Inventores De males Desobedientes Aos pais Insensatos Pérfidos Sem afeição Natural E sem misericórdia Ora Conhecendo eles A sentença De Deus De que são Passíveis De morte O que tais Coisas Praticam Não somente As fazem Mas também Aprovam Os que assim Procedem Todos esses Aspectos Aqui Se nós Olharmos Seriam Características Daqueles que Ainda não Creram E que não Conhecem A palavra De Deus Mas a Nossa triste Realidade Da igreja Hoje É nós Olharmos Para comunidades Onde Confessam O nome Do nosso Senhor Jesus Cristo E achar Tudo isso Aqui As pessoas Perderam O temor Ao Senhor As pessoas Perderam O respeito A reverança A Deus Eles Nós Vivemos Hoje Uma geração Onde os Jovens Que muitos Confessam O nome Do nosso Senhor Jesus Cristo Não O vivem Falam Apenas Da boca Para Fora E o mais Triste Ainda É Vê-los Dizer Assim Que Nossa Eu estou Cheio Do Espírito Santo Eu não sei Que Espírito Que eles estão Cheios Mas Santo Não é Vamos abrir Nossas Bíblias Em Gálatas Capítulo 5 Versículo 16 Gálatas Capítulo 5 Versículo 16 Digo porém Andai no Espírito E jamais Satisfareis As consubstências Da carne Porque a carne Milita contra o Espírito E o Espírito Contra a carne Porque são Apóstolos Entre si Para que não Façais O que porventura Sejam do vosso Querer Mas Se sois guiados Pelo Espírito Não estáis Sob a lei Ora As obras Da carne São conhecidas E são Prostituição Impureza Lassívia Idolatria Feitiçarias Inimizades Porfias Ciúmes Iras Discórdias Dissensões Facções Invejas Bebedices Glutonarias E coisas Semelhantes A estas A respeito Das quais Eu vos declaro Como já Outrora Vos preveni Que não Herdarão O reino De Deus Os que Tais coisas Praticam Mas O fruto Do Espírito É amor Alegria Alegria Paz Longaminidade Benignidade Bondade Fidelidade Mansidão Domínio próprio Contra estas coisas Não há lei E os que são de Cristo Jesus Crucificaram a carne Com suas paixões E com substâncias Se vivemos no Espírito Andemos também no Espírito Não nos deixemos possuir De vanglória Provocando uns aos outros Tendo inveja Uns dos outros Irmãos É possível A gente viver na carne Mas frequentar Aqui a comunidade E professar o nome Do Senhor Sim é possível Só não vai Herdar o reino Dos Deus E Creio eu Que naquele dia Vai ser como O Senhor Jesus Cristo disse Malditos Apartai-vos de mim Vós Que praticais A iniquidade Então Nós Que já cremos Conhecemos a palavra Nós não podemos Continuar vivendo A mesma vida Tem que haver mudança De vida Tem que Nascer de novo Não podemos Continuar vivendo Da mesma maneira Que nós vivíamos Tem que ser Cristo Vivendo em nós Não nós Vivendo Mais Efésios 1 capítulo 4 O Senhor diz assim Que nos escolheu Assim como nos escolheu Nele Antes da fundação Do mundo Para sermos santos E irrepreensíveis Perante ele Nós temos que buscar A santificação Nós já cremos Que fomos mortos Que fomos incluídos Na morte de Cristo E em semelhança Da sua ressurreição Também Mas nós temos que buscar Ser santos E irrepreensíveis Perante ele O apóstolo Paulo Nos exorta Em Efésios 1 4 E Efésios 2 Vamos ler O versículo 1 ao 10 Ele vos deu vida Estando vós mortos Nos vossos Delitos E pecados Nos quais Andastes outrora Segundo o curso Deste mundo Segundo o príncipe Da potestade Doar Do espírito Que agora Atua nos filhos Da desobediência Entre os quais Também todos nós Andamos outrora Segundo as inclinações Da nossa carne Fazendo a vontade Da carne Dos pensamentos E éramos por natureza Filhos da ira Como também Os demais Isso é o que nós éramos Continuando Mas Deus Sendo rico Em misericórdia Por causa do grande Amor Que nos amou E estando nós mortos Em nossos delitos Nos deu vida Juntamente com Cristo E pela graça Sois salvos E juntamente com ele Nos ressuscitou E nos fez assentar Nos lugares celestiais Em Cristo Jesus Para mostrar Nos séculos vindouros A suprema riqueza Da sua graça E bondade Para conosco Em Cristo Jesus Porque pela graça Sois salvos Mediante a fé Isso não vem de vós É dom de Deus Não de obras Para que ninguém Se glorie Pois somos feituras Dele Criadas em Cristo Jesus Para boas obras As quais De antemão Deus de antemão Preparou Para que andássemos Nela Então meus irmãos Nós não podemos continuar Vivendo uma vida Em delitos E pecado Nós temos Que buscar Todos os dias Nos santificar Buscar a palavra De Deus Buscar conhecer mais A pessoa do filho Na tua palavra Em Efésios 6 14 O apóstolo Paulo Diz Mas longe de mim Gloriar-me Se não na cruz De nosso Senhor Jesus Cristo Pela qual o mundo Está crucificado Para mim E eu para o mundo Nós não podemos Mais viver A nossa vida Da mesma maneira Que nós vivíamos Se nós estamos Crucificados Para o mundo E ele para nós Também Em Tiago 4 4 A palavra nos diz Que nós somos Aquele que é amigo Do mundo É inimigo de Deus Né Que O Senhor possa Falar os nossos Corações Que nós Que nós possamos Realmente Viver o que nós Pregamos E o que nós Confessamos De todo o nosso Coração Não Não da boca Para fora Mas sim Realmente Viver o que nós Falamos Assim E ter a mesma Convicção Que o apóstolo Paulo Teve lá em Gálatas 2 19 e 20 Quando ele diz Que está crucificado Com Cristo E vive Não mais ele Mas Cristo Vive Que Cristo Possa ser a nossa Vida Amém Pai querido Pai santo Te agradeço Pai Por mais oportunidade De estarmos aqui Reunidos em teu nome Pai Para aprender mais A tua palavra De teu filho Jesus Cristo Pai Que a tua palavra Possa dar fruto Em nossos corações Pai Fazendo nós Crescer cada vez mais A tua palavra Pai Nos dê sabedoria Pai Para que possamos Viver A tua A vida do teu filho Jesus Cristo Em nome de Jesus Eu oro Te agradeço Amém